Agora um concurso de beleza é diferente. O Miss e Mr. Fitness Brasil não está só à procura do mais bonito não, está à procura também do mais saudável. E a proposta ainda é incentivar a luta contra o câncer. Veja aí os candidatos e escolha o seu favorito. Beleza e atividade física tem tudo a ver. As mulheres e os homens mais bonitos de 22 estados estão no Espírito Santo para a disputa do Mr. e Miss Brasil Fitness. Para participar do concurso, é primordial estar em dia com a saúde. A gente não procura um Miss e um Mr. com corpos todos definidos, nada de nós queremos um Miss e um Mr. que malha, porque gostam de malhar, que são da geração saúde. Chega que um candidato, um candidato, que esteja usando um tipo de anabolizante, automaticamente já está desclassificado. Alguns participantes de outras cidades já estão em Vitória desde a última segunda-feira. E o calor da capital capixaba foi o que mais agradou. Só de passar, ver aquele mar lindo, calor, que São Paulo é tão frio, já está maravilhoso. Cheguei aqui, eu vim de casaco mesmo e estava um sol maravilhoso, né? Eu gostei muito daqui, eu adorei mesmo. O Espírito Santo também será representado. E assim Barros e Amanda Borbo formam um casal no concurso e na vida real. O primeiro concurso que eu participo e estou adorando. É uma sensação única e eu falei que mesmo se não ganhar o Miss Brasil Fitness, a experiência é única e está válida. Neste sábado, às 10 da noite, serão escolhidos o Mr. e a Miss Brasil Fitness aqui no Espírito Santo. Escolher o casal mais bonito do Brasil é importante, mas o evento é uma grande bandeira na luta contra o câncer de mama. O principal objetivo desse concurso não é exatamente ganhar ou perder, seria mais a luta contra o câncer. Tanto para divulgar, quanto para prevenção, qualquer coisa, é esse sentido. Legal, o concurso acontece amanhã às 10 da noite na Associação de Moradores de Laranjeiras, lá na CR. Legal, o concurso acontece amanhã às 10 da noite.